Brasileiros que moram no exterior podem fazer a inscrição para o Exame Nacional de Certificação de Competências até o dia 15 de abril. A avaliação é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade certa. Para concorrer ao Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, o candidato deve ter no mínimo 15 anos na data de realização das provas. No caso do Certificado do Ensino Médio, deve ter a idade mínima de 18 anos. O exame será realizado pelas representações diplomáticas brasileiras em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. As datas das provas variam de acordo com a etapa. Para mais informações, acesse a página do INEP na internet.